Senhor, te lão de uma gostosa do nome Chine sempre de tine, no papiladeiro chine Que a sua vida é de Senhor, te lão de uma gostosa do nome Chine sempre de tine, no papiladeiro chine Amém! Jesus está aqui, onde estei com todos Se cere todos mais um quanto a ele Jesus está aqui, onde estei com todos Se cere todos mais um quanto a ele Jesus está aqui, onde estei com todos Se cere todos mais um quanto a ele Jesus está aqui, onde estei com todos Se cere todos mais um quanto a ele A lumea nu o parte vinuit Se cere todos mais um quanto a ele A lumea nu o parte vinuit Se cere todos mais um quanto a ele A lumea nu o parte vinuit